Ceninha, vem aqui. Viu a ward? Tira a ward bonitinho. Isso. Isso, que beleza. Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo. Bios, eu tô aqui com vocês pra trazer mais um episódio da nossa grandiosa série TILTANDO OS BANDINDINHOS. E o jogo já começou assim, rapaziada. O pau já tá quebrando, é flash pra um lado, é flash pro outro, é auto-ataque, é tome Qzinho, tome auto-ataque, tome auto-ataque, chegou a Vayne, flashou também. Meu Deus do céu, os BANDINDINHOS estão aqui, tão. Rapaziada, lembra... Eita, chegou, 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 chegou mais um. Rapaziada, lembrando que nessa série o nosso objetivo é simplesmente escolher o campeão, pegar o máximo possível de kills e tentar TILTAR alguém da equipe adversária. Já conseguimos, rapaziada, nada mais, nada menos do que 3 assistências, cara. Um minutinho de jogo, já rolou 3 kills e sim, a gente tá contra um AD Carry top, mas não é um AD Carry qualquer, cara, é um Lucian top de flash e fantasma, tá ligado? O cara é simplesmente, tipo assim, o rei dos covardes, mano. Nada mais, nada menos que o rei dos covardes, cara. Mas tá safe, deixa a gente recuperar um pouco nossa vida, deixa passar um pouco os níveis que a gente, com certeza, vai fazer o nosso trampo aí de TILTAR esse BANDINDINHOS, né? Pegando o máximo possível de kills e mandando a nossa frase, cara. Legal, tamo farmando bacana. Uma coisa bem da hora do Shogar é que ele tem bastante sustain, né? Então acaba que isso ajuda legal. Hum, não pegou meu Qzinho. Mas ele perdeu o Ghost. Não pegou outro Qzinho. Vou aproveitar pra ir base, porque é wave de catapa, então ele vai demorar um pouco mais pra puxar e já dá tempo da gente comprar uma botinha, então a gente chega um pouquinho mais rápido e bota contra a RANDID. É sempre muito importante, né? Porque a gente consegue ter uma movimentação aí pra encostar no cara muito mais fácil, cara. Vamos que vamos, velho. Vamos que vamos. Ele já acabou perdendo o fantasma dele. A gente chega ali correndinho no top, né? Pra farmar o que dá. E tá ótimo. Então, rapaziada, nesse jogo eu vou querer fazer uma build meio diferente. Eu quero fazer um Shogar que tenha muito AP, claro, mas também que tenha alguns itens de vida, né? Pra gente pegar bastante AP e ficar meio que tancudão também, cara. Vamos ver se a gente consegue, né? Aquele Shogar gigante. Que o povo gosta. Ih, o Lucian respeitou, hein? Não quis bater barricada, Lucian? Ficou com medo? Você ficou com medo, Luciano? Ô, vem bater aqui a barricadinha, meu irmão. Correu, né? Seu safado. A diferença de farm tá bem pequena. Então tá bem tranquilo. Pisamos na cara dele agora. Será que ele perde o flash? Queima. Queima, amiguinho. Queima, amiguinho. Flashou? Não flashou. Almocei? Eita, eita, eita. Calma, calma, calma. Paz, paz. Paz, paz. Tá tudo bom, tá tudo bem, tá tudo bem. Flash aí. Neutralizado. Shaquinho veio na covardia com Ignite, rapaziada. E ficamos vivos. Pegou Lucian top de flash e ghost. E o que aconteceu? Foi o óbvio, né? Foi o óbvio. Nada mais, nada menos que o óbvio, cara. A gente destruiu o cara na porrada. Mesmo com o gank do Shaquinho, a gente saiu vivo, rapaziada. Sebo nas canelas, velho. E vamos voltar pro top, cara. Nós e o nosso chogatão aqui, cara. Tô com hard, né, velho? Preciso de dar uma hardadinha. Mas eu acho que o Lucian já sentiu uma tiltada, né? Ele já falou, hum, aqui eu me lasquei, viu, velho? O cara me deu gap, né? Eu vou até upar meu quezão, porque eu quero pisar e ser dolorido mesmo a pisada, viu? Não tô nem aí pra ter graça, não, cara. Pisar esses dois minionzinhos aqui, como quem não quer nada. Será que o nosso sustain é bacaninha? Mas, Jax, gankar aqui é difícil, amigo. Pelo seguinte fato. O Wave tá muito puxante, né? Que isso? Que isso? Que isso? Ó o cara, mano. Assim que ele for farmar, eu vou dar uma pisada, ó. Farmou, pisou. Hum, pegou no lado. Pegou no lado. Pô, mas aí os minion não vão entrar na torre, não? Aí tá ajudando eles, Riot? Caraca, eu tô ruim de pisada, hein, velho? A movimentação do cara é meio diferenciada. Aí tá me enganando, velho. Olha, vai farmar, pisou. Não farmou quando eu achei que ia farmar. Aí toma, toma um silêncio. Slowzinho. Gastou o Ghost. Safe, safe, safe. Ih, o Flash também, hein? Gastou o Ghost e o Flash. Eu vou correr aqui pra Bush. Já era. Aqui ele não me vê mais. Me viu. Corre mais, corre mais, corre mais. Ai, ai. Errou, legal. Pisou. Ai, que delícia. Almocei. Será que o Chaka aparece aqui de novo? Paz, Chaquinho. Não aparece aqui não, cara. Deixa eu puxar essa wave e sair fora, mano. Ele tinha largado uma ward por ali, né, velho? Safado, mano. Mas deu bom. Tomara que a gente consiga voltar a base. Já pegamos duas kills no Bandindim, rapaziada. Gastou o Ghost, gastou o Flash e vai se arrepender de ter pego o Lucian top, cara. Pega the carry top de Flash e Ghost ainda na covardia. Pra cima de mim não, amigo. Vamos ver o Zedão. Jogou a sombra, deu o quê? Voltou na sombra, auto-ataque. Mostrou quem é que manda. E o Yoni quer, hein? Vai dar o quê? Vai tomar ult, ó. Toma ult. Nossa, com 10 segundos de delay, mas tomou. Ué? O Zed é amigo do cara. Estudou junto, os caras. Os caras estudou junto. Agora entendi. Humilde o Zed, hein? Humilde nada. Nossa, é um faker. Esse cara aqui é bom, hein? Cara, aqui é diferente, hein? Ele deixou o adversário achar que ia ter uma chance de sair vivo. Pra quê? Pra pisar na chance, na cara do cara. Só pro cara falar, nossa, agora eu me lasquei. Você gosta de guardar as minhas busts, né, seu covarde? Toma, pisadinha. Aí, pisei legal agora, hein? Tô doido pra almoçar, rapaz. Tô com uma fome, ó. Ó, toma. Ai, desviou legal, hein? Desviou legal e a verdade tem que ser dita. Ai, 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 ai. Mais um? Ai, almocei, rapaziada. Hum... Ai, calma, calma. Passe, passe. Aí, ignite de novo, seu covarde. Tô vendo ignite, né? Pilantra. Vai morrer ainda, viu? Toma. Sumiu. Sumiu. Ai, não, mas foi por pouco, hein? Deu o jogo ainda, né? A gente ainda tentou. Se não fosse ignite, cara, mas tudo bem, tudo bem. Vamos comprar esse itemzinho aqui e com esse item a gente vai começar a burstar o cara mais ainda, hein, cara? Cara, já ficou 0-3, mano. Mesmo com o Jaquinho dando os ganks top, tá dando pra ele não. Tem um Ione ali, viu, rapaziada? O Jax não liga, né? Ó o ult do Ione vindo, ó. Toma. Errou. E ficou por isso mesmo, né? Ficou por isso mesmo, né? O milho podia ter saído vivo, ó, mas ele quer morrer. Ele tá falando, venha, venha. É bait, né? Isso aí, ó. Tá baitando, cara, velho. Entendi. Nossa, o Ione passou lotado. Pior que os caras tão muito ferrados já, rapaziada. Tão muito atrás já, mano. Tá todo mundo fedando lá, velho. E aí, Luciano? Caraca, hein, mano? Aí a mecânica falou mais alto, hein? Ó, ó. Rapaz. Pisei legal. Sai nesse pra não correr. Auto-ataque. Auto-ataque. Auto-ataque mordidinha, mordidinha. Humilde, 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 humilde. Toma o quê, então? Ah, mano, é covarde, vem de ghost, né? É covarde, vem de ghost, né? Pilantra, velho. Mas eu vou ter meu flash logo, logo. Isso aqui, rapaziada, foi estratégia. Por quê? Porque o cara agora, ele voltou a valer ouro, entendeu? Porque eu dei uma killzinha pra ele, humilde. E o quê que eu vou fazer agora? Eu vou chegar e vou abocanhar ele de novo, mano. Vou acabar com ele. Deixa comigo, deixa comigo. Vai pra base? Pode ir, recomendo que vá mesmo. Recomendo que vá, porque daqui a pouco o negócio vai ficar feio pra você, viu? Cara, tão batendo uma barricada legal lá, né? Mas os caras tem... Tá todo mundo morrendo muito. Só o Chaco que ainda não morreu. Por pouco, viu, Chaquinho? Se você continuar vindo top, vou te pegar logo, logo, cara. Se eu tava doido pra... Pra ultar o Lucian, velho. Mas não deu, né, velho? Que pena. Vou comer esse minion aqui mesmo, então. Paciência. Perdi o minionzinho ali, humilde, né? Perca esses minions aqui pra mostrar que eu sou humilde. Já estamos com quanto de vida? Com 1.600, né? Mas dá pra pegar bem mais ainda. Bem mais, bem mais. Fechando nossos itens. Por pouco não pegou, viu? Por pouco não pegou. Vou ficar puxando a wave primeiro. Toma. Já toma... Já perde uma vida aí. O problema é que agora ele tem ult, né? E eu ainda tô esperando o meu voltar. Não, ele parou. A movimentação desse cara é muito estranha, velho. O cara dá umas paradas do nada. Muito torto jogando um League, pô. Tá, perdeu o ult. Vai dar o dash, será? Ai, almocei. Aqui eu almocei ele, velho. Que delícia, rapaziada. Cês viram? Ele veio todo... Tá, 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 tá. Me dando tiro, velho. Igual um maluco. Pistoleiro papaco, fi. Doidão. Acabou pro cara. E, rapaziada, tá gostando? Tá se divertindo? Pô, tamo amassando um Lucian Top, hein? Um band-in-din de Lucian Top. Então, pô, faz a boa, cara. Deixa seu gostei e se inscreve aí no canal que vai tá me ajudando muito, cara. Seu gostei, sua inscrição e seu comentário fazem muitíssima diferença pro meu trabalho, rapaziada. Então, faz a boa, demorou? Faz a boa aí que me ajuda muito sempre. Beleza? Pegamos a kill e ainda pegamos a barricadinha. Mas eu tenho que sair fora porque já deve tá chegando coisa ruim aqui, né, mano? Beleza? Deu pra morder mais um minion ainda antes de ir embora. Porque até a gente chegar na lane já... Nosso ult já tá perto de voltar, né? Já ganhamos 400 de vida adicional simplesmente com o nosso ultimate, cara. Muito poder, né, velho? Muita vida, cara. E o Jack soltou um arauto ali no mid e tá nem aí pra nada, ó. E ele vai cabecear e vai levar, viu? E o top tá meado. Toma cuidado aí, Jacão. Você tá se envolvendo no perigo. Nossa. Ficou vivo, pelo menos? Ficou nada. Calma. Kill pro Lucian. Óbvio, né? Neutralizado ainda. Mas é óbvio. Óbvio, óbvio, óbvio. Tem que ter... Tem que ter aquele shutdown de 800 pro Lucian, né? Tem que ter, pô. Só pra ficar justo, né? O cara já tá de AD Carry top, né, pô? Ele precisa de um incentivo a mais. Sacanagem, viu? Tá safe, né? Vamos lá. Daqui a pouco o nosso ultimate volta de novo. E aí a gente tenta morder o cara, velho. Sua equipe destruiu o motor. Já tamo com muita vida adicional, velho. Pisou? Aí pisou, hein? Nossa, o pior não foi nem os um milhão de dinheiro que o cara deu e o maluco me passou até em item. O problema, além de tudo isso, é que o Chaco tá aqui e ele tava de rede, o camarada, mas mesmo assim, né? Almocei. Ai, nem com o Shaquinho, hein, Lucian? Deu nem tempo do Shaquinho chegar, velho. Cadê? Tá aqui ainda o Shaquinho? Ah, saiu fora, né, Shaquinho? Aí você perdeu sua coragem. Eu já ia dar uma pisadinha nele ali, filho? Nem aí pra nada. Quero comer esse minhãozinho aqui, ó. Toma. Tá uma pisada legal também. Mano, tamo ficando gigante, rapaziada. Tamo ficando com muita vida. Nosso boneco tá ficando bruto. E eu vou pra base pegar meu item, né? Porque ele já tem o dele. Também quero o meu, né? Também quero o meu. Estamos com simplesmente 560 de vida adicional, velho. Vou comprar isso daqui. E um item que eu esqueci de colocar aqui, velho, que eu vou tentar... Que eu vou fazer agora. É esse daqui, ó. Foco do horizonte, mano. Aceleração de habilidade. O que o Zed tá fazendo aí no top, Zed? Ô, Zedoncio. Vai indo todo fofinho aí, mano. Tá bom, né? Vamos lá pro mid rapidinho, então. E o Draven tá com killing spree, né, mano? Será que o Chaco tenta roubar esse blue aqui? Existe esse mundo? Será que existe esse mundo, rapaziada? Vamos ver se nós achamos ele aqui. Shaquinho. Shaquinho. Não existe esse mundo. Achei que existisse. Zeninha, vem aqui. Viu o Ward? Tira o Ward bonitinho. Isso. Isso. Que beleza. Almoçamos, rapaziada. A gente foi bem calminho. Deletamos o cara. Caraca, velho. É muito dano. Que isso. Ih, pisei. Ai, quase, hein. Quase, hein. E o Zed pegou a torre ali, né, na pilantragem. Ih, vai morrer, hein. Vai porém, Zedão. Ó, tá com nada, Zedão. Pisei legal. Nossa, não pegou. Cara, o Draven corre muito, né, velho. Ainda mais se ele ativar o W. Aí o bicho virou uma máquina mesmo. Olha isso. Desgraça. Tá chegando um Shaquinho em nós aqui. Vamos voltar. Tá? Porque eu não quero te colocar em perigo, meu amigo milho. Mas falar pra você que matar esse Draven aqui tá apetitoso pra mim, viu? Tá bem apetitoso pra mim. Mas com três caras juntos fica meio difícil. Será que eles têm visão aqui? Tem não. A gente tem essa catapa aqui, já que tá vacilando, né? Mano, o Zed quer ficar na side, mas na minha side é complicado de ficar, né, Zedão? E tá rodando briga, né? Vamos atrás de kill, então, rapaziada. Vamos ficar caçando os caras. O objetivo é pegar a kill mesmo? Vamos entrar no jogo dos bandidinhos, velho. Ganhar ou perder não importa, não. O importante é tentar pegar a kill e tiltar os caras. Pior que eu tô sem ult agora, hein? Mas vou ter paciência aqui. Que isso? Não me entrega não, milho. Meu amigo, velho. É o cone. Sabia. Pisei? Ai, que beleza, hein? Tem um Draven aqui, hein? Tem um Draven aqui, hein? Não, mas já correu legal. Pisei? Hum, desviou. Jogou bem. Acabou meus stacks em minion, rapaziada. Acabei de ver isso aí. Fiz o teste e acabou. Agora é só em boneco e... Os monstros da... Da... Da jungle, né? Tipo, dragão, barão, arauto. Deixar pra comer esses bichão agora. Mas já tamo gigante, né? Mil de vida a mais só... Simplesmente na passiva, velho. Na passiva do ult, no caso, né? Muito forte, velho. Caraca, tô bizarramente gigante, velho. 3k de vida em 16 minutos. Com um item e meio, né? Quase dois. Mas vocês viram que da hora o combinho na... Na cena com esse item aqui? Eu pisei, grudei nela e já era. Foi engraçado o combo, velho. Ai, meu Deus do céu. Eu podia levar essa torre aqui, mas como tá rolando briga lá no mid e o que eu quero é brigar, é pegar kills, eu vou correr lá. Caraca, a venda tá 3 barra 7, né, velho? Eu acho que a gente não vai ganhar esse jogo não, velho. Mas tá divertido, pelo menos, né? Ó o Lucien batendo nos caras. Ah, não pegou. Se pega, dá pra fazer alguma coisa ainda. Tá, saímos legal. Almocei. Matei, será? Uh, matamos. Nice, nice, nice. Dei uma pisadinha ali que foi da boa, hein? Puxei bastante o bot e ainda... E ainda... Como é que se diz? Quase levamos a torre, né? Vai ter dragão daqui a pouco. O certo era eu colar lá, velho, e tentar morder ele, né? Mas tem uma wavezona aqui no top primeiro. Que muito me agrada também, viu? Sendo bem sincero. Aí tô chegando aí pra ajudar vocês, minha rapaziada. Tô com 10 stacks no lacre, hein, família? Os caras vão tentar fazer o arauto? Eu vou pro arauto, então, que é mais seguro pra mim, velho. Eu morder e ficar suave. Tô dando o quê? Uns mil e pouco de dano no ult já? 1.400 ali, pelo que eu vi. Vamos tentar roubar, hein? Não no meu turno. Boa, Zedão. Estourou os miolos do cara ainda. E o Jax pegou o... O dragãozinho também. Será que a gente junta pra Mejai agora, rapaziada? A gente pode tentar juntar pra Mejai, de repente, hein? Vou comprar um corta-cura aqui, só de sacanagem. Só de sacanagem. Depois a gente lança a Mejai. Mas já tamo com 3.400 de vida. Muita vida. 11 stacks no nosso ult. Nossa, apareceu uma rapaziada lá no Zed. E, rapaziada, tá gostando? Tá se divertindo? Pô, deixa seu gostei. E se inscreve aí, hein, velho. E comenta o que vocês estão achando desse chogar. Nham, nham, velho. Eu tenho o arauto. A Senna tá defendendo o bot ali. Eu vou fazer uma peripérsia pra cima dela, se ela ficar ali nesse bot aí, cara. Mas não se mata, não, velho. Nossa, velho. Caraca, mano. Foi literalmente um Q ult já, mano. E dano da desgraça. Cara, essa cena deve estar traumatizada, velho. Papo reto, mano. Rapaziada, mano. É um Q e eu já posso ultar o cara, velho. Ainda bem que a gente tem esse item pra chegar perto, né? Aí fica bem mais fácil. Vamos fazer o aronguejo ali. Eu tô doido pra usar esse meu arauto aqui. Se eu usasse lá no top, eu ia pegar muito ouro, velho. O Headside, assim, é bem forte, né? Recompensa que ela dá. Eu vi que tinha um Lucian passando por aqui. O Ione também. Como é que é? Pisei? Ah, Ionezinho. Almocei legal, viu? E aí, Lucianzão? Ah, ultou e virou as costas e foi embora. Não pegou. Que pena. Deixa eu farmar isso aqui, com licença. Tá chegando mais um camarada ali agora. Aí fica perigoso. Tá chegando dois camaradas ali por baixo, ó. Olhei no retrovisor ali. Logo vi os dois. Safaros. Pisei. Nossa, olha o dano, velho. Tá muito dano, tá... Ih, tem um Shaka ali atrás, viu? Vou usar o arauto aqui de sacanagem mesmo e vou... Relaxa, relaxa que o arauto tá indo, rapaziada. O arauto tá indo, rapaziada. Deixa o arauto jogar. Deixa o menino brincar. Você ainda tá meado até agora, do queizão que tomou nosso. Pisei? Caraca, o Shaka ainda levou dois. Dois otários. Ah, eu ia mordiscar ele. Opa, opa. Ele acha que eu não vi. Ah, tinha uma box, cara. Não vai dar pra pegar não, rapaziada. Não vai dar não, não vai dar não. Se eu continuo tentando, né? Nossa, eu dei o queizão. Subiu uma aqui, eu achei que era eu. Que tinha sido o melhor. Infelizmente... O Shaquinho nos deu. Nos deu o Pelé. Nos deu o Dibri. Foi embora. Meteu o Ronaldinho Gaúcho, filho. Teve como pegar não. Apareceu lá na base já. Mano, mas a gente tá com simplesmente, velho... 3.900 de vida. E 347 de AP. É muita coisa, velho. Muita coisa mesmo. Deixa pra mim, humilde. Ah, na real que vai ter o petzinho, né? Vou pegar aí. Pode pegar aí, Jacão. Eu esqueci desse detalhe. Ih, não pegou. Que pena, então. Acontece, cara. O importante é que eu fiquei com o Blue, né? Quero mais kills, rapaziada. Daqui a pouco chega um ponto onde eu dou um Q na cena e mato ela, velho. Do jeito que tá, né? Tô dando o Q, tô quase matando já. Nossa, tem uma galera top. Será que o Yoni vem farmar aqui embaixo? Briga foi lá pro outro lado, mano. Todo mundo foi lá pro outro lado. E eu vou também, né? Que eu quero é briga mesmo? Eu quero é guerra mesmo? Quero pancadaria? Tamo chegando por trás aqui na situação, hein, Jax? Vamos lá. Será que o Jaxinho pega? Pega, pega legal. Ali pegou legal. Aí, tomou stun. Pisei aí. Matei no item. Nossa, que sorte. Matei no item. Vamos fazer esse barão? Que eu almoço ele também? Vamos almoçar até o barão, rapaziada. 1.500 já de vida, velho. A mais. Só por causa das mordidinhas que a gente tá dando, né, velho? Que maravilha. E aí, Jacão? Fazer nada? Quer não? Nossa, o chogar é grande. Mas pra dar dano em barão, tá sofrido aqui, velho. Qual será o nosso próximo item, hein? Fazer um rabadão ia ser da hora, eu acho, velho. Então, vamos ver. Ai. Acabamos com a vida do barão, hein? Que mordidona braba. Vai ter o dragão também, logo, logo. Queria esperar meu ult voltar pra falar do ele. Pisei. Pisei. Tá esperto, hein, Dreivão. Mas olha quem tá chegando ali por trás. É, rapaz. Tem desvia de um, tem outro. Fica concentrado e desviado dos meus quesinhos, né, velho? Meus humildes quesinhos. Aí chega um ninja maluco pra cima dele. Fica ruim pro cara. Uh. Quase. Sai fora, hein, sai fora, hein. Ele veio, hein. Tá. Tá, não deu nem pra engolir o cara de tão veloz que a gente pegou a eliminação, viu, cara? Acabamos com a vida desse malandro aí, velho. Destruímos. Deu nem pra almoçar esse daí. Tem que aí ser. Cruzinho humilde. E vamos embora, né? Fechar o nosso Murilo. Mais vida pra gente. Cinco mil de vida, cara. Eu tenho cinco mil de vida e eu dou um quesinho nos caras e arranco metade da vida. Isso aqui é bizarro, pô. É bizarro, mano. Sinceramente. Cara, não tem sentido. Mano, é muito forte, velho. Muito da hora, mano. Pra fechar, a gente tem que lançar um rabadão, né, rapaziada? Pra colocar muito AP mesmo, velho. Tem dó. Vida a gente já conseguiu bastante. Cinco mil de vida é muita coisa. Depois a gente compra um elixirzinho de vida, qualquer coisa. Tá safe. Eu acho que eu passei por um Chaco ali, talvez. Ai. Nossa senhora. Dá nem tempo de... De... Mordeu os caras mais, velho. É só um quesinho, um W e acabou a graça já. Cadê? Cadê o Chaco? Tá na base, será? Voltou, né, Chaquinho? Toma um pisão. Ai, desviou. O cara é bom. O cara tem mecânica envolvida na... Na... Peraí, peraí. Toma um quesinho. Ai, 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 ai. Calma, Chaquinho. E ele vem, viu? E ele vem. Nossa, ele destruiu a cara do Zed. Sai, Chaco Peek. Com você eu não quero graça. Cadê? Cadê o Chaco de verdade? Chaco de verdade. Podem dar base, né? Igual um covarde. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Deixa seu gostei. Se inscreve no canal. E comenta aqui o que vocês acharam dessa parte dona de jogar, beleza? Um salve especial e meu muito obrigado para os membros desse canal que ajudam muito o meu trabalho. Um salve especial para os bandidins Elifas, Salles, Maxwell, Eder Christian, Alex Bonetti e Vitão. Para os monges Ferraz e Luiz Valenciano. E para os mágicos Henrique Rojas e Ramon. E torne-se membro você também. Mais um vídeo do Bairro Zito para vocês. Valeu, falou e tamo junto. Tchau. 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 Tchau.